Amém. Hoje é dia, no Brasil, hoje é um dia de eleições, é um dia importante, é um dia de escolha, não é? Um dia de decisão. E hoje, bem cedo, quando eu fui despertado pelo Espírito Santo, na verdade hoje ele me acordou um pouco mais cedo, às três da manhã, e orando por isso, orando pelo Brasil, orando pela palavra, o Senhor me trouxe à memória essa questão da escolha, e eu quero falar com você sobre a grande escolha, a maior escolha, a melhor escolha. Hoje eu quero falar com você daquilo que eu mais gosto de falar, falar de Jesus. Jesus. Sabe, os governos vêm e vão, os governantes vêm e vão, mas tem um que permanece. A palavra de Deus diz assim, o governo está sobre o seu ombro, e o seu reino será eterno. O governo do mundo está sobre o seu ombro, ele está falando de Jesus. Isaías, o profeta Isaías, viu isso, profetizou isso, 600 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Um príncipe se nos deu, um menino nos foi dado, o governo do mundo está sobre os seus ombros, e o seu reino será eterno. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Essa é a escolha da sua vida, essa escolha, esse senhor, ele é o senhor dos senhores, ele é o governo dos governantes, ele é o rei dos reis, ele é o nome acima de todo nome, é Jesus. E por incrível que pareça, muitos seres humanos passaram pela terra e não o conheceram, ou ouviram falar dele e não creram nele. E perderam a chance de ter garantido a vida eterna com ele, com o governo dele. Terão uma segunda chance, terão uma chance, porque passarão todos pelo julgamento. Passaram todos pelo julgamento. Mas aqueles que em vida fazem essa opção por Jesus Cristo, não entrarão em condenação. Em verdade, em verdade, vos digo, Jesus fala em João 5,24, quem crê em mim, não entra em condenação, ou não entra em juízo, diz outra versão. Passou da morte para a vida. Eu quero falar com você sobre esse senhor dos senhores, esse Jesus Cristo, tão pouco compreendido, mesmo nos nossos dias, na nossa geração. Eu quero que você leia, por favor, João, o Evangelho de João. Amém? No capítulo 1. Na verdade, antes de ler o capítulo 1 de João, eu quero ler com você qual é o versículo-chave. Se tem um versículo-chave no Evangelho de João, é João 20,31. Veja, João 20,31. O versículo-chave do Evangelho de João. Para que entenda o verso 31, teremos que ler o 30. João 20,30. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Muitos outros sinais maravilhosos, muitos outros milagres que Jesus fez na presença dos seus discípulos, que não estão nem relatados aqui. E olha quantos estão relatados. Estes, porém, sinais foram descritos para que você creia que Ele é o ungido, Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, e para que, crendo, você tenha vida em seu nome. Jesus falou, eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Tantas pessoas, irmãos, aqui na Terra, eles sobrevivem, mal vivem. Mas Jesus falou, eu quero que você tenha vida em abundância. Aleluia! Crendo, crendo nele. Por isso Ele deixou esses sinais, para que nós crescemos. Mas veja então, aqui, vamos revelar esse mistério, falar um pouco do rei da glória, João, capítulo 1, João, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Como assim, né? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tem uma outra versão da Bíblia que fala a palavra, né? Tem na sua? Amém. Que verbo é esse? Veja aqui o verso 14. O verbo se fez carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem fala que vimos a sua glória? João viu, os discípulos viram. Vimos a sua glória. O verbo que estava com Deus, o verbo que é Deus, o verbo que estava desde o princípio, o verbo é Jesus. Jesus é o verbo. Ele é a palavra. Em hebreus diz assim que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra do seu poder. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é Deus. A gente vai entender como é tão importante nós termos esta palavra. Quando Deus foi se apresentar a Moisés, Deus levou Moisés até o alto do monte. Ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum de água e de alimento. e ali Deus escreve em duas tábuas de pedra com o próprio dedo de Deus. Ah, mas eu não acredito nessas coisas. Tudo bem, você ainda vai se converter. Eu também era cheio de razões. A gente vai achar explicação para a abertura do Mar Vermelho? A gente vai achar explicação para a queda das muralhas de Jericó? A gente não vai achar explicação para a transformação de água em vinho? Você não tem que achar explicação. Você tem que crer. Jesus fala que a gente tem que ser como uma criança para entrar na reina dos céus. A criança acredita naquilo que o Pai fala. E Jesus falava e falava e falava, olha, se vocês não acreditam pelas coisas que eu estou dizendo, acreditam pelo menos pelos sinais que eu faço. Eles testificam que eu sou quem eu digo. E ele operou milagres, deixou registrado para que nós creiamos. Pois bem, Deus leva Moisés até o alto do monte e depois de 40 dias que Deus conversando com ele, explicando, explicando o quê? O que Deus passou para Moisés? A palavra. Deus passou a palavra. As suas leis, os seus mandamentos, o seu conceito, essa palavra aqui revela a Deus. E aí Moisés desce de lá com duas tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus. os dez mandamentos. O resumo de tudo. Moisés não tinha papel, não tinha caneta, não tinha lápis. Deus não tem problema, deixa que eu resolvo, filho. Eu vou te dar aqui, já tensou. Desce com essas duas tábuas para você mostrar para o povo. Mas na verdade, onde eu quero chegar é que essa palavra é tão importante porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo que foi feito foi feito por meio de Jesus. E é por isso que fala em Hebreus 1, 3. Eu quero ler Hebreus 1, 3 porque eu li só uma parte do versículo. Veja, Hebreus 1, 3 diz assim, O Filho, Jesus, O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia! O verbo é o Filho, o Filho é a imagem do Pai. Jesus falou, Quem vê a mim, vê o meu Pai. E Jesus, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha a importância da palavra. Com a palavra, Deus criou o mundo. Não foi? Diz-se Deus, haja luz e houve luz. Diz-se Deus, haja separação entre as águas e houve separação. Diz-se Deus. Eu sei que isso tudo é um mistério, é meio complexo, mas a gente tem que começar a entender Jesus Cristo e entender a palavra. Não é para menos que o diabo conhecendo a palavra Ele quer impedir você de conhecer. Quem aqui já teve preguiça de ler a Bíblia? Teve sono quando foi ler a Bíblia? Quem aqui já é convertido há mais de um ano e não leu a Bíblia inteira ainda? Ah, se você soubesse que essa palavra é Jesus. Jesus falou, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você vai ficar acreditando em em falácias que estão aí na internet? Interpretações da Bíblia? Textos fora do contexto? Tem pregador aí falando que o pecado é muito complexo, esse assunto de pecado é complexo. Vai direto na fonte, vai direto na palavra. Amém? A palavra é Jesus. Ele quer se revelar você. Bem, então nós vimos aqui que Jesus é o verbo, Jesus estava com Deus desde o princípio e o verbo se fez carne, ele se fez pessoa e habitou entre nós e os seus ensinamentos foram registrados. Então, Jesus está aqui, está revelado. Agora, vamos dar uma olhada em 1 João. nós lemos João, agora veja 1 João 1 de 1 a 4 lá perto de Apocalipse. 1 João 1 O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João está incluindo você no grupo para que a nossa alegria seja completa. Não seria interessante que ele dissesse essas coisas vos escrevo para que a vossa alegria seja completa mas ele fala para que a nossa alegria seja completa. Ele fala porque a nossa comunhão nossa de quem? De João dos discípulos que viram Jesus conviveram tocaram nele eles falam a vida eterna se manifestou e nós vimos e nós andamos com ele nós tocamos nele e essas coisas nós dizemos a vocês para que a nossa alegria seja completa. Amém? para que vocês tenham comunhão conosco Deus quer que você também tenha comunhão com o Pai e com o Filho para que a sua alegria seja completa como foi a alegria de João de Paulo de Pedro Amém? o verbo da vida se o diabo pudesse confundir a linguagem dos homens será que os homens teriam dificuldade de receber a palavra pura será? outro dia eu vi um estudioso dizendo que a nova linguagem que estão querendo empurrar a goela abaixo não só no Brasil viu? esse negócio de todos todas todes todex com todas as implicações anexas a isso não é só no Brasil Estados Unidos França eu vi um estudioso dizendo que os jovens brasileiros já começam a ter dificuldade de ler Machado de Assis essa de Queiroz já não tem mais estão começando primeiro que os jovens já não conseguem escrever e ler porque vivem na linguagem abreviada de internet blz blz beleza como é que é beleza? blz blz não é como é que se escreve beleza? blz 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 não, tudo bem é claro para escrever é mais rápido mas quem só lê assim quem só escreve assim quem começa com boa noite a todas e a todos daqui a pouco é boa noite a todas a todos e a todes não, agora é a todas a todes todos e todex aí você pega Machado de Assis não entende nada e a Bíblia e a Bíblia já pensou uma nova geração que não entenda a Bíblia aí vai ter que fazer uma nova tradução na linguagem neutra você acha? vai vir como? o verbo se fez carne o verbo habitou entre nós Satanás quando foi tentar Jesus no deserto ele usou a palavra Satanás sabe o poder dessa palavra essa palavra é Deus essa palavra é de Deus é o verbo a minha palavra é a verdade Jesus falou quem me ama guarda os meus mandamentos e o segue você guarda no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti Senhor a tua palavra é luz para os meus caminhos é lâmpada para os meus pés a tua palavra para mim é mais preciosa do que o ouro refinado de ofir a tua palavra e o diabo está usando agora uma última cartada de tentar impedir que o ser humano leia a palavra oh glória abre os nossos olhos Senhor Paulo às vezes falava queira Deus que vocês suportem um pouco a minha loucura sabe eu acho que eu vou começar a fazer um pouco de loucura eu vou começar a orar mais em línguas porque muitas vezes eu tenho vontade de orar em línguas mas eu penso assim ah o que vão dizer lá em casa vão pensar que o apóstolo é meio bobinho meio fanático meio louco porque a sabedoria de Deus é mais sábia do que os homens a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a oração em línguas é o Espírito Santo intercedendo por nós aleluia mas olha vamos voltar lá para João João em João 14,6 esse acho que eu vou falar só mas você conhece então Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim Jesus ele é radical porque é para o nosso bem Jesus não fica assim com meias palavras não todos os caminhos levam a Deus se você for bonzinho vai dar certo Jesus fala ei eu sou o caminho a verdade eu sou a vida ninguém vem ao Pai se não for por mim quando Jesus fala eu sou a vida nós lemos lá em em João mesmo um nele estava a vida e a vida era a luz dos homens não foi que nós lemos João 1 João 1 4 nele estava a vida e a vida era a luz dos homens a vida está em Jesus por isso que ele fala eu sou a vida ele fala eu sou o caminho ele fala eu sou a verdade e ele fala em João 17,17 Pai santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade tua palavra é a verdade a palavra é a Jesus Jesus é a vida Jesus é a nossa luz não tem outro caminho sem Jesus não deixe ninguém te enganar estão tentando roubar a fé cristã estão fazendo chacota de cristãos estão começando a perseguir cristãos estão tentando mudar a palavra de Deus estão falando em evangelho inclusivo estão falando em contextualizar o evangelho essa palavra aqui ela tem mais de dois mil anos nunca precisou ser contextualizada não vai ser na nossa geração que vai precisar amém creia na palavra viva pela palavra isso aqui são os princípios de Deus isso aqui é Deus o que Deus fala que é certo é certo o que Deus fala que é errado é errado aleluia então quando diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e a palavra é Jesus agora Jesus vem e fala Alexandre vai em meu nome ora em meu nome decreta em meu nome fala em meu nome a palavra está perto de ti na tua boca e no teu coração Jesus falou diga ao monte Deus falou Ezequiel profetiza o diabo está tentando nos calar nos amedrontar fazer você ficar quietinho você tem que orar declarar a palavra fala lá em Timóteo que nós temos que levantar as mãos santas onde nós fomos e declararmos a palavra de Deus Deus fala que nós temos que orar pelos nossos governantes para que alcancemos dias de paz nós temos que orar quando você ora você libera a palavra e a palavra é Jesus quando ele fala ora em meu nome claro em meu nome e quem é que tem autoridade para orar em nome de Jesus quem tem Jesus vocês lembram daqueles sete filhos do sacerdote Seba que resolveram expulsar o demônio de um homem no livro de Atos um homem estava endemoniado estava possesso os demônios existem os demônios existem e aqueles aqueles sete filhos de um sacerdote falavam assim em nome de Jesus Cristo a quem Paulo prega saia desse homem e o que que e haviam vários demônios o que que os demônios disseram para aqueles sete homens conhecemos Jesus Cristo sabemos quem é Paulo mas vocês eu não conheço e não respeito e aquele homem e aquele homem demoniado deu uma surra nos sete que fugiram seminus eles não tinham autoridade para orar em nome de Jesus quem tem autoridade para orar em nome de Jesus Cristo quem tem Jesus Cristo é por isso que João 1 13 diz assim mas a todos que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus mas a todos que o receberam a todos que receberam Jesus Cristo a vida Deus lhes dá o poder de ser feito filho de Deus teve um dia que dois mil demônios estavam possuindo um homem lá em Gerasa aquele endemoniado o gadareno dois mil demônios nós soubemos que eram dois mil depois que eles entraram numa manada de porcos não é e quando vem Jesus Cristo eles falaram que temos nós contigo filho do Altíssimo filho do Altíssimo e a palavra fala que quando eu recebi Jesus Cristo Deus me deu o poder de ser feito filho do Altíssimo filho de Deus Almighty o Todo-Poderoso então quando você tem a consciência de quem você é você é filho de Deus você tem o Espírito Santo você tem a palavra e você ora em nome de Jesus Cristo Deus se move Jesus falou vai em meu nome ore em meu nome determine em meu nome decrete em meu nome aleluia Jesus falou para os discípulos assim olha até agora vocês não têm pedido nada peçam em meu nome para que a vossa alegria seja completa e os discípulos foram aprendendo e nós temos que aprender isso amém só que Jesus falou que a boca fala aquilo que está cheio o coração se o que passa pela sua mente desce para o seu coração o que é o coração o coração é o espírito do homem é o homem interior é o homem espiritual a boca fala aquilo que está cheio o homem espiritual o coração se você tem alimentado o seu homem interior com pornografia com besteiras com baboseiras com heresias é isso que você vai falar que autoridade você vai ter e por falar em alimentar com porcaria a sua mente eu tenho ficado muito bravo com a internet até a minha esposa sabe porque você me mostrou muitas vezes quando eu estou ou no facebook ou no youtube muitas vezes assim não vejo tanto mas quando eu estou buscando as coisas que eu quero buscar com uma certa frequência vem coisas de pornografia aparece lá é uma invasão é uma agressão o diabo sabe como ele quer poluir a sua mente mas o que Deus quer é que você se alimente da palavra para que você tenha autoridade para que você tenha santidade amém aleluia então eu quero completar mesmo completar com uma outra uma outra palavra de Jesus que é tão tremenda que está em João capítulo 15 a gente vai falar só dele hoje ô Senhor João 15 Jesus já disse que ele é o caminho já disse que ele é a vida já disse que ele é a luz do mundo e agora aqui em João capítulo 15 olha o que Jesus diz eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor todo ramo em mim que não dá fruto ele o corta e todo ramo que produz fruto ele o poda para que produza mais fruto ainda vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado você vai estar limpo à medida que você se alimentar da palavra a medida que você lê a palavra ela que vai limpando a gente amém mas ele fala então que nós somos os ramos e ele é a videira verdadeira e todo ramo que estiver nele e não der fruto o pai corta verso 4 permanecei em mim e eu permanecerei em vós o ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira tampouco vós podeis produzir fruto se não permaneceres em mim eu sou a videira vós sois os ramos se alguém permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto sem mim nada podeis fazer sem mim nada podeis fazer lá em casa o nosso banheiro tem uma uma planta eu acho bonita eu gosto muito de planta e tem uma planta logo assim do lado da da pia e um dia e ela é ela é bonita e um dia eu derrubei eu não lembro se era um eu não sei que frasco que era não sei se era aquele colutório dental ou se era a pasta de dente eu derrubei alguma coisa e caiu num desses ramos dela e o ramo quebrou ele ele torceu ai eu fiquei meu Deus matei o ramo vai secar ai eu tentei dar uma ajeitadinha nele eu dei uma uma ajeitada onde tinha mascado assim e fiquei acompanhando ele pra pensar que coisa pra fazer né e ele viveu ele sobreviveu ele nem sentiu nem amarelou as folhas mas você já viu outras situações que você chega numa árvore e você dobra um galinho quebra o que acontece com esse galho ele seca não é porque a seiva o alimento vem do tronco vem da raiz vem do tronco e vai pro ramo o que Jesus está falando pra mim e pra você eu sou a videira vocês são os ramos se você não permanecer em mim você morre você não vai dar fruto e você morre você precisa de mim se a gente tivesse essa consciência de que a gente precisa de Jesus uma coisa que eu aprendi anos atrás com os americanos que vieram pro Brasil e um deles vem agora em novembro vai estar conosco novamente o Jerry eles falavam sempre isso me marcou na minha eu é recém convertido eu lia a bíblia de vez em quando quando dava vontade ou quando eu tinha tempo e eles sempre falavam no bible no breakfast combinado? no bible no breakfast ou seja sem café da manhã não sem bíblia sem café da manhã sem bíblia sem café da manhã e eu trouxe isso pra minha vida desde os 20 anos de idade me alimentar da palavra me alimentar da palavra todo dia todo dia aí pra simplificar eu fazia bible with breakfast bíblia com café da manhã então eu juntei mas você percebe o que Jesus fala se eu não tiver com você se você não tiver em mim você não vai poder fazer nada ele é radical sem mim nada podeis fazer então sabe como é que funciona tem dia que eu acordo que eu tô que nem essa noite eu tive dois pesadelos às três da manhã tive um pesadelo acordei orei repedi eu guerrei guerrei tentei dormir de novo de novo o mesmo pesadelo aí eu orei de novo guerrei guerrei tentei dormir de novo aí às quatro da manhã eu falei vamos levantar tem que levantar mas tem dia sim que eu falo senhor hoje acho que eu só vou conseguir fazer dez por cento senhor Jesus fala tudo bem filho então hoje eu faço noventa por cento você faz dez tamo junto amém senhor obrigado pai aí tem dia que eu acordo como o Davi quando fala posso saltar uma muralha posso pisar um exército tudo posso naquele que me fortalece aí como Paulo fala ó senhor pai acho que hoje eu consigo fazer noventa por cento ele fala deixa que os outros dez eu faço filho tamo junto amém e é assim a nossa parceria é a nossa parceria e tem dia que eu tô mais desanimado tem dia tem dia você pode pensar ah o apóstolo nunca tem problema meu Deus só tenho né tem dia que eu tô um pouco mais assim daí Jesus fala filho vem a mim se você tá cansado e sobrecarregado e eu vou te aliviar então em vez de eu fugir pra um outro caminho eu fujo pra ele ele fala vem a mim se você tá cansado e oprimido e eu vou te aliviar quanto você quer que eu leve pra você hoje filho pai acho que hoje é bom o senhor levar noventa e nove por cento eu só levo a carcaça tá bom um por cento pode deixar filho hoje eu levo noventa e nove por cento porque as minhas misericórdias se renovam a cada manhã e elas se renovaram essa manhã eu continuo te amando como eu te amava ontem amém esse é Jesus então quando ele é radical e fala olha aqui sem mim você não pode fazer nada não é porque ele é mau é porque ele é bom é porque ele tá te mostrando vem a mim recorra a mim amém Jesus é por isso que ele fala não andeis ansiosos por coisa alguma não andeis ansiosos por coisa alguma mas como não senhor o que eu faço antes entregue a Deus todas as vossas petições e súplicas com ações de graças porque ele tem cuidado de vós mas vai dar certo senhor vai a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente Deus é fiel achegar-vos a mim eu me achegarei a vós diz o senhor o profeta Samuel Deus falou assim eu honro os que me honram e eu desprezo os que me desprezam ah mas como ele é duro ele é um pai que corrige os seus filhos filho se você me ama eu te amo aliás ele nos amou primeiro mas é que quem ama tem que chegar né então ele fala isso pra mostrar pra nós e ele fala eu desprezo os que me desprezam ai que palavra dura não Deus está sendo claro se você me desprezar filho você vai pra longe de mim e sem mim você não pode fazer nada amém irmãos Deus é bonzinho não Deus é bom né eu sempre falo que Deus é bonzinho porque pra mim ele é bonzinho demais e aí a Kátia que é profetista ela fala não fala que Deus é bonzinho porque não tem na palavra essa expressão bonzinho mas se Davi tivesse colocado eu poderia falar né pai se Davi pode eu também posso o senhor é bonzinho eu falo assim carinhosamente até porque eu não sei se tem Imanhuti em japonês existe a palavra bonzinho porque em inglês não tem bonzinho em japonês tem bonzinho é complicou né talvez não tenha já é mais brasileira a Angela Angela tá aí a Angela aqui é da Itália tem bonzinho em italiano? ah viu tem que procurar né será que tem bonzinho francês? mas em português tem pra mim Deus é bonzinho bonzinho assim é chegado é próximo é carinhoso mas ao mesmo tempo eu falo que Deus é terrível Deus é terrível Ele é santo Ele é poderoso Ele é justo a sua justiça excede o entendimento também Ele é terrível ah Jesus amém então olha o resumo é o seguinte entrega a sua vida pra Jesus entrega a sua vida pra Jesus porque Ele é o autor da vida nele estava a vida e a vida era a luz dos homens entrega a sua vida pra Jesus deixa Ele cuidar de você fica perto dEle Ele é o Rei dos Reis Ele é o Senhor dos Senhores a gente não sabe o que vai acontecer agora no Brasil o que está acontecendo na Europa mas eu sei o que está acontecendo no céu eu sei que Ele é imutável Ele é perene eu sei em quem eu tenho crido e eu sei para onde eu estou indo amém viva com Jesus Jesus fala a gente vai hoje celebrar a aliança com Ele Ele fala quem de mim se alimenta por mim viverá eu só posso me alimentar dEle porque tenho aliança com Ele e Ele fala Alexandre se você se alimenta de mim você vai viver por mim por meio de mim eu vivo por meio de Jesus eu vivo através de Jesus porque Ele é a videira e eu sou o ramo a seiva vem dEle a minha força vem dEle a minha alegria vem dEle Ele é a videira eu vivo por Ele por isso que eu falo tudo por Ele nada sem Ele aleluia e finalmente a sua vida vai ser produtiva e você vai dar frutos se você estiver com Jesus a alegria de Jesus vai estar em você a alegria dEle vai estar com você a sua alegria vai ser completa aliás eu não li essa parte perdão em João capítulo 15 eu tenho que ler esse versículo para a gente fechar João 15 verso 6 João 15 6 se alguém não permanecer em mim será lançado fora como o ramo e secará tais ramos são apanhados lançados no fogo e se queimam se permanecer dizem mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiser diz e você será feito pedireis o que quiser diz e você será feito verso 10 se guardares os meus mandamentos permanecereis no meu amor assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e permaneço no seu amor tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa Deus afirma que a alegria do Senhor é a nossa força alegria do Senhor é a nossa força quando Deus está alegre com a minha vida eu estou forte em ti a minha alma se compraz em ti me compraz Deus fala então a alegria do Senhor é a nossa força e Jesus está dizendo essas coisas aqui para que a alegria dele esteja em nós e assim a nossa alegria seja completa então quando eu desejo para você paz é a paz de Cristo alegria é a alegria de Cristo saúde é a saúde de Cristo Sousa paz alegria saúde e prosperidade é a prosperidade que vem dele ele se fez pobre para que enriquecêssemos diz a palavra então muitas vezes eu desejo paz alegria saúde e prosperidade eu podia resumir tudo em eu desejo Jesus para você Jesus amém vamos colocar de pé meus irmãos eu quero fazer uma oração com você hoje é um dia de escolha mas antes de tudo acima de tudo escolha Jesus não abra mão de Jesus Cristo é o autor da vida vou chamar o ministério de louvor pastor Marcelo antes de orar com você eu creio que Deus deseja que nós sejamos conhecidos como o povo da Bíblia o povo da palavra a palavra fala que os crentes de Bérea eles eram mais sábios do que os crentes de Tessalônica porque eles examinavam as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim o povo da palavra você já reparou talvez você não tenha reparado como cada língua cada idioma é interessante é rico os idiomas foram vem sendo formados há séculos então quando eu estava estudando japonês durante um tempo estudei durante um ano e meio eu fiquei impressionado quando você estuda um idioma você conhece um pouco da cultura você conhece a cultura do povo pelo idioma por exemplo eu me lembro que quando eu soube que Camus de Camicase Camus pode ser papel e Camus pode ser Deus e tem mais uma coisa que Camus também é que eu não me lembro agora e sabe quando a gente estuda o alemão o alemão é uma língua muito lógica uma língua que emenda as palavras é uma língua que coloca o verbo lá no fim da frase é totalmente diferente o português é uma língua rica rica a língua é importante e a Bíblia é um outro mundo é a língua de Deus é a palavra de Deus é por isso que as pessoas que não tem o Espírito Santo não entendem é um outro idioma é o idioma do céu as coisas espirituais se discernem espiritualmente diz a palavra quando você começa a ler você entende o que Paulo falou ele disse assim ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus caminhos quem conheceu a mente do Senhor e você começa a ler a Bíblia você começa a entrar por uns caminhos e ele começa a revelar e você começa a conhecer Deus pela palavra se você tem esse tesouro na sua mão você não pode deixar de ler examine as escrituras Jesus falou elas testificam de mim ela vai abrir Jesus pra você amém seja conhecido como homem de Deus como mulher de Deus homem de Deus fala das coisas de Deus homem de Deus ora como Jesus homem de Deus fala como Jesus coloque Jesus em primeiro lugar não brigue com ninguém por causa de time de futebol não brigue com ninguém por causa de de política não brigue com ninguém se possível tende paz com todos os homens diz a palavra seja a luz aleluia tenha Jesus como a primeira coisa na sua vida a segunda coisa ? a segunda coisa é a segunda ? a segunda coisa Obrigado.